Agora, Fábio, conta pra gente como é que tá esse coração, porque o Fiuk ali contou pra galera que muita gente questionou ele se ele iria mesmo pro jogo, inclusive vocês da família, né? Por que que você vai? Por que que você vai? E agora? Já deu pra entender por que que ele topou aí? Eu achei bastante corajoso, assim, da parte dele. E ele é muito emocional também, né? Não sei quem ele puxou. E todas as pessoas que estão, que vêm passando por isso, por esse enclausuramento, vamos dizer assim, né? Da pandemia, agora estão enclausurados de novo. São 20 pessoas na mesma casa. Então eu torço, assim, pra que o Felipe e todos, né? Tenham, na medida do possível, bastante serenidade, humildade e coragem mesmo pra trilhar esse caminho aí, que eu acho que não vai ser fácil, não. Fábio, é você e a Cléo começaram uma campanha pro Fiuk, antes mesmo do programa começar, né? O SBBV21 começou antes do play. E deu super certo, porque ele ficou imune. Vai ser, assim, daqui pra frente, até o final, você vai se engajar mesmo aí na torcida? Ah, você não tem a dúvida. Deu certo, né? Caramba! Não vai ser... Não serão 24 horas por dia, como você falou. Mas toda noite, com a música dele... Quero toda noite, mesmo assim... Quero toda noite, mesmo assim... Sabe o que ele contém? Eu vou estar toda noite, meu filho. Boa, boa. Olha, mas eu quero te dizer, Fábio, que ele também lá não esquece de vocês aqui fora. Inclusive, a gente tem aqui um VT pra te mostrar emocionante. Olha só. Eu sou muito fechado. Eu tive uma vida muito difícil, ao contrário do que todo mundo pensa. E eu me poupei muito a minha vida toda de me abrir, de me aceitar. Quando eu recebi o convite, primeiro me deu medo. Meu pai, família toda, pô, o que você vai? O que você vai? O que você tá fazendo? Só que eu acredito muito que nessa geração que a gente tá vivendo agora, hoje, a gente precisa, sim, se aceitar. E a gente precisa, sim, viver o que a vida tem pra gente, o que o destino tem pra gente. E aí, Fábio, como é que é ver o filhote, assim, se abrindo lá dentro, abrindo o coração? Foi bonito, todo mundo se emocionou na roda. Imagino que você também tenha se emocionado, né? Antes de ele ir pro hotel, né, que eles ficaram nove dias e depois já entraram direto na casa. Eu falei, filho, que isso sirva, primeiro, pra sua vida pessoal. Depois é natural que isso extravase e vá pra sua vida profissional, porque é uma exposição muito grande, né? Então, e ele se emocionou, e eu acho isso bacana, é o timbre dele é esse, entendeu? Ele é um coração, assim. Então, acho que vai ser um aprendizado bem bacana pra ele. E pra todos, quem estiver em casa assistindo, com esse agravante, como eu falei agora há pouco. Quem saiu da pandemia e agora tá de novo isolado ali, vamos dizer assim, vai ser uma... Eu acho que todo mundo tem que prestar atenção mesmo, a gente pode aprender muito com isso. É, e a emoção não para por aí não, viu, Fábio? A gente tem mais um vídeo aqui pra você ver, olha só. Ah, meu Deus do céu. Nossa, ele é emotivo mesmo, ele puxou muito isso de você. Mas esse colar tem alguma coisa a ver? Conta pra gente. Simboliza alguma coisa. É, foi uma... Eu uso aqui, ó, tá até aqui no peito, a cruz egípcia, né? Tem um filme do universo, da eternidade, enfim, tem toda uma história em torno dessa... Que eu dei pra ele e dei pros meus filhos, pra cada um deles. E o Filipe levou pra... Pra o programa, né? Então, isso pra mim já é um carinho, assim, que... Nossa, é muita emoção. Eu ia estar assim com o coração na boca. Agora, Fábio, vamos falar de coisa engraçada também, porque o Brasil inteiro, a torcida já tá te chamando de sogro, chamando a Cléo de cunhada, assim, tá todo preocupado com o que que vai acontecer lá dentro. Como é que você tá vendo isso? A festa tá rolando lá, o Fiuk tá sendo assediado por todos. Não, isso aí, com certeza, é de família, né? Galanteador igual o pai. Deixa eu passar um pouquinho aqui pra ver se, porra, se... É, a mulherada ali ao redor. Agora eu não posso que eu sou noivo, eu não preciso mais disso, mas, porra... Ó, a Juliette, gente, tá nitidamente apaixonada por ele, até falou em casamento com o direito de alguém levando a aliança e cantando música. Vamos ver aí. Vou falar uma coisinha engraçada. Fala, coisa linda. Meu Deus, tô apaixonada. Imagina a cena, chega aqui, é meu namorado, Fiuk. Prazer, Galantin. Prazer, Galantin, minha namora, a gente entrou junto. A gente entrou junto. Brincadeira, nossos filhos. Calma, velho. Nossos filhos. Aí vai entrar Fábio Júnior com as alianças. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Aí, Fábio, pelo menos você ia ter outra função nesse casamento, né? Não ia ser o noivo. Você ia só carregar a aliança. Aí, logo de cara, já tem uma... Uma nora, assim, né? No segundo dia, Fábio. Não, mas olha... Segundo dia. Imagina uma segunda semana. Não, isso que ele não conhecia o resto dos participantes. Não, é isso que eu quero saber, Fábio. Porque, assim, na internet, a gente fala sobre chipar, né? Então, eu quero saber de você. Se você já tá chipando o Fiuk com a Juliette. Ou se você acha que tem alguma outra pretendente ali que combine mais, que faça ali o perfil, que você acha que pode bater o papo. É, acho que tem umas... Eu já dei umas quatro chipadas ali. Então, bom. Gente, vamos ver, aproveitar e ver o que tá acontecendo na festa. Vamos observar o Fiuk. Qual pai que nunca sonhou em ver o filho na festa pra observar, né? Vendo como ele se comporta. Olha aí, dando uma dançadinha. Tamo ao vivo aqui na festa. O pessoal já dando aquela... Não, já começou com muito funk. Festa super animada. E é legal que o Fiuk, ele circula em todos os ambientes, né, Fábio? Ele tem o estilo dele musical, mas ele conversa com todo mundo. Ele gosta de todos os estilos de música. Já gravou com o Jorge Benjó, né? Olha lá ele. Vamos ver, vamos ver a festa, então. Vamos por cima. Vai, agora, agora, agora. Agora, agora. Agora. Se jogando no prega-funk, né? Vai! Fábio, você também é assim, soltinho, nas festas, dançando assim? Ele puxou de você. Você acha que você é mais paradão, hein? É, eu pego que tá muito engraçado. Agora, eu acho que o reinado da Juliette pode estar sendo ameaçado pela Carla Dias. Assim, só uma impressão. Depois que entrou a Carla Dias, não sei. Inclusive, quando vazou ali o nome da Carla Dias, né, na televisão, ela super ficou preocupada. Ela falou pro Projota, perdi Fiuk. Ela já tava preocupada por ela, eles só ficavam naquela casa. Só os cinco. Não conheciam mais ninguém. Ela queria uma casa só, ela e o Fiuk. Mas tá aí, ó. Juliette Plenice. Mas eu... Se jogando na pista. Fala, Fábio. Eu achei legal essa coisa. Primeiro, o Felipe se soltando, assim. Nossa, pra mim é muito gostoso de ver. E eu gosto dessa espontaneidade, tipo da Juliette aí, né? Pô, é Fiuk mesmo. Ah, não sei o quê. Ela foi super espontânea, super... Falou que era fã mesmo. Eu acho legal isso. Pô, espontânea você tá sendo bonzinho. Ela partiu pra cima, foi logo, atacou. Mas foi engraçado mesmo. É legal a menina ser assim, né? À vontade. Eu acho legal. Não falei que ele... Gente, vocês têm que entender que Juliette já marcou o território, entendeu? Ela não quis perder tempo. Pra que esperar? Pra que ver outros participantes? Ela viu o Fiuk, gostou, gamou, já pediu ali, já imaginou o casamento, os filhos. E ela já disse que se ele se engraçar com outra na festa, ela vai atrapalhar.